Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Toninho Muricy, sou um profissional de som direto com mais de 30 anos no mercado e vou ser o professor do curso de captação de som que está sendo oferecido pela ABC em parceria com a Rio Filmes. O objetivo do meu curso é ensinar em primeiro lugar os fundamentos da captação de som para o audiovisual. Uma vez que você entenda esses fundamentos, nós vamos conhecer o equipamento técnico utilizado nesse trabalho. Gravadores, microfones direcionais, microfones de lapela, microfones sem fio, toda uma gama de acessórios envolvida nesse trabalho. Uma vez que você conheça a teoria, você conheça o equipamento, nós vamos partir para a prática. Nós vamos ver como chegar no set de filmagem, como montar esse equipamento, como operar esse equipamento corretamente, como identificar e resolver os problemas sonoros que necessariamente acontecem no set de gravação. Dessa forma, ao terminar o curso, você vai estar capacitado a fazer a melhor captação de som para o seu produto audiovisual ficar o melhor possível. Porque vocês sabem, né? Não existe um produto audiovisual de qualidade com som ruim. Estou esperando vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.